Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. Na noite da última sexta-feira, 24, o jornalista JB Filho, da TV Bandeirantes, trouxe a notícia de que o atacante Nervalência já é do Inter e pode reforçar o Clube Gaúcho bem antes do esperado, mas isso depende de alguns fatores. Inervalência está assinado com o Internacional. No microfone, a direção nega publicamente essa assinatura para atender um pedido do próprio jogador, que ainda vai jogar na Turquia e não quer se inviabilizar por lá. Fora isso, todo mundo sabe que, assim como Arangues, o pré-contrato está assinado e ele será jogador colorado, cravou o jornalista. Há uma chance de vinda mais cedo para o Beira Rio. Jogar o galchão não dá mais, as inscrições encerraram agora nesta sexta-feira. No entanto, a janela vai até 4 de abril e, se conseguir trazê-los até o começo deste mês de abril, o Inter conseguirá usar ambos, Valência e Arangues, na fase de grupos de Libertadores e em todo o Brasileirão, disse JB. Falando do Valência, sua possível liberação só vai acontecer se o Fenerbahçe for mal nos campeonatos que disputam. Eles precisam perder de vez as chances no Turcão e cair na Liga Europa, ressaltou o repórter. No Turco, a coisa não é difícil. Estão com 9 pontos, têm um jogo a menos, é verdade, do líder Galatasaray. A Liga Europa é que preocupa. Nesta sexta, saiu o sorteio e eles pegaram o Sevilha nas oitavas. Jogo de ida deve ser dia 9 de março e volta dia 16 de março. Os colorados precisam torcer para eles caírem, só assim os dirigentes poderão cogitar uma liberação do Valência antecipada, complementa. Fala Colorado, coloque sua opinião nos comentários. Inscreva-se para não perder nada.